Defender a natureza, Tainá 2, a aventura continua, na HBO Family. Transcrição e Legendas Pedro Negri Guerreiros Míticos De acordo com o mito, o grande Hércules havia derrotado muitas bestas ferozes na Grécia Antiga. Terríveis feras foram enfrentadas por ele por ordem da vingativa deusa Hera. Estes foram chamados de os Doze Trabalhos de Hedra. Para o chão! E então, saíram chamas das nove cabeças da Hedra e o seu hálito assustador era tão quente que podia assar um coelho com ele. Falando de coelhos, é melhor pegarmos algum ou não teremos nada para jantar. Mas o Hércules e eu encaramos o monstro lado a lado. Não havia nem tempo para ter medo. O que foi isso? Alguma coisa me diz que não é um coelho. O javali foi outro grande monstro de Hera. Uma fera assustadora enviada ao reino de Micenas para destruir Hércules. Salve-nos! O que o Hércules faria agora? Isso deve deter os seus passos. Que preço! Hércules! O que torna alguém um herói? A força bruta em si? Ou existem outras qualidades únicas em cada um de nós para nos ajudar a vencer todos os obstáculos? Essa é a história de Hércules e seu jovem amigo Iolau. Os desafios dos deuses destruiriam a ambos ou Iolau aprenderia o que faz um herói antes que fosse tarde demais? Hércules e Iolau Iolau era um simples pastor de ovelhas e mais do que qualquer coisa, ele sonhava a ser um herói como seu ídolo, Hércules. Cuidado, Hércules! O gelo é fino! Certo, Iolau. Obrigado por me lembrar. Obrigado, Hércules. Você nos salvou de novo. Não foi nada, Iolau. E vocês, para casa. Hércules, espera aí! Então, Hércules, você ainda enfrentando os deuses, não é? Eu não vou deixar que tenha um minuto de sossego. Não até você cair. Os cavalos de Diomedes eram mais uma outra maldição de eras sobre Micenas. Em outro trabalho de Hércules, as feras terríveis tinham espantado todos os outros cavalos do reino, deixando Micenas paralisada. Calma, Uau! Os cavalos de Diomedes transformarão Hércules em poeira e eu dançarei de alegria nos degraus do Monte Olimpo. Eu tentei salvar meu irmão e minha irmã. Tentei mesmo. Claro que tentou, Iolau. Lutar com feras até a morte e carregá-las nas costas não é uma coisa que eu queira. Se for esperto, também não vai querer. Agora fique aqui. Tenho que entregar o javali para o rei Euristeu, como era o de novo. Hércules, acha que seus trabalhos já terminaram? Pelo bem do povo de Micenas, eu espero que sim. Mas Hera não vai parar até que prove que eu não sou páreo para nenhum Deus. E então Hércules pegou o javali pelos chifres e levou até o Monte Olimpo e ofereceu ao próprio Zeus. Não foi bem isso que aconteceu. O que um pastorzinho sabe sobre o Hércules, hein? Eu estava lá, ajudando. Um simples nanico como você ajudando o Hércules? Isso é hilário. Bom, talvez eu não seja tão forte como o Hércules. Ainda. Ah, venha. Vamos ver o quanto você é forte. Mas, é... eu... mas... Então, se você pode capturar um javali, você pode dar um jeito em nós. Vamos, mostre-nos como fez. Bom, já que vocês pediram, eu vou mostrar. Primeiro, eu deixei o javali louco. Assim. Depois, eu deixei ele confuso. Assim. Então, eu deixei o javali me perseguir até eu gritar, Eu estou aqui! Venha me pegar! Vamos pegar aquele porco! Vamos lhe ensinar uma lição! E foi assim que eu ajudei o Hércules a capturar o javali. Agora, aquele truque esperto teria facilitado o bocado a captura do javali. Eu acho que sim. Mas, se eu fosse tão forte quanto você, aqueles guardas nunca teriam me desafiado. Você ouviu isso? O que? Isso! Isso! Você devia estar atrás de Hércules e não de mim. Seja que no mar aquele cavalo, onde ele for, os outros o seguirão. Hércules, cuidado! Eu não vou nem olhar. Ele precisa da minha ajuda. Hércules! Agora vão, e deixem o povo de Messianas em paz. Você conseguiu, Hércules. Você domou as feras mais terríveis de toda Micenas e com as suas próprias mãos. É. Mas a que preço, Yolau? Por que, Hera? O povo não fez nada para merecer isso. Esse negócio de Hércules vai me custar uma fortuna. Você está culpando os deuses por seus problemas, Euristeu? Oh, não, 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 não. Eu nunca faria isso. Hércules foi o causador de tudo. Ele pensa que pertence ao Monte Olimpo. Sua arrogância enfureceu os deuses. Ele é o único culpado por isso. Eu fui bem clara. Sim, sim, muito clara. Cidadãos sofredores, eu sinto a sua dor. Mas Hércules é o culpado. Ele enfureceu os deuses. Ele é a causa de todos os nossos problemas. O rei tem toda razão. Tudo começou depois que Hércules chegou aqui. Sim, Hércules é o culpado. Ele é o culpado. Isso não é verdade. O Hércules salvou vocês. Diga a eles, Hércules. Não há nada que eu possa. Está satisfeito agora, Hércules? Hércules é um proscrito. O povo odeia. Não, não é o bastante. Nunca será o bastante até Hércules ser destruído. Hércules é um proscrito. Você é muito esperto. Sempre tem alguma surpresa. Isso não foi nada. Tem que me ensinar como saltar daquele jeito. Eu não posso, Yolau. Acamparemos perto do lago e amanhã você voltará para sua casa. Olho de ojo e coração negro. Asa da noite e pata de sangue. Você trabalha bem, Hércules. Evoque criaturas terríveis. Dessas que Hércules nunca enfrentou antes. E jamais viverá para enfrentá-las de novo. Você gostará do trabalho da deusa da noite. Disso eu tenho certeza. Como é que o povo de Micenas pode ser tão mal agradecido depois de tudo que fez por eles? É assim que eles retribuem? Eu fiz o que tinha que fazer. Eu não pedi nada. Essa lenha é tudo o que precisamos, Yolau. Tem uma caverna ali, depressa. Não sei se isso vai adiantar contra aqueles monstros voadores. Eu queria ajudar, mas acho que não levantaria uma lança como essa. O que é que você está fazendo? Isso? Bom, é só uma armadilha. Pensei que pudesse usá-la para pegar um pouco de comida, sem ter que ir para onde os pássaros possam pegar a gente. E o que o faz pensar nisso? Não é grande coisa. Eu uso isso para apanhar coelhos para o jantar. Quando se tem cérebro para fazer uma coisa dessas, Yolau, não precisa de músculos ou armas. É, mas não podemos acertar um pássaro com isso. É claro que pode. Muito bem, Yolau. Eu atraio os pássaros para a gaiola e você fecha a porta da armadilha. Tudo bem, Hércules, mas eu gostaria de ir com você. Fique aqui. Fique fora de vista. Aquelas feras o farão em pedaços se o pegarem. Os animais de era estão fora do padrão comum. Eu estou aqui! Vem! Venham para mim! Os pássaros. Agora, Yolau, feche a porta! Yolau! Hércules! Não! Hércules, não! Desculpa, Hércules. Eu só queria proteger você daqueles monstros para provar que também sou um herói. Você fez o que pôde, Yolau, mas os fracos não podem se defender da força maligna de Hera. Hércules, onde você vai? Eu já causei sofrimentos demais. Hércules, não é? Hércules, apareça! Hércules, apareça! Hércules, isso deve parar. Você, mortal Hércules, tem a ousadia de subir ao Monte Olimpo e fazer exigências aos deuses! Não é para mim, Hera. É para o povo de Micenas. Eles são inocentes. Não fizeram nada para merecer seus horrores. Hércules, estou pouco, ligando para Micenas. Volte e espere minha ira! Então, você destruiu monstros e domou feras. Mas tem uma coisa que não pode conquistar. Um Deus, sim! E esse será seu próximo trabalho, Hércules. E seu último. O que há com você? Ficou sentado nessa pedra o dia todo? Eu estou esperando o grande herói, Hércules. Hércules? Ele não é um herói. Ele é, sim. Ele não é. Ele quase destruiu Micenas. Até os deuses o odeiam. Ele salvou Micenas. E os deuses não o odeiam. Sim, eles o odeiam. Não falem assim de Hércules. Ou então, eu... Hera e seu trabalho sujo de novo. Esse rio é a água que abastece todos de Micenas. E olhe para isso. Vamos, Yolau. Não vamos conseguir nada daqui de cima. Mas que cheiro! Essa sujeira vem dos estábulos de Egeu. Hera deve ter expulsado os fazendeiros e deixado a terra abandonada. E agora está poluindo o rio. Se houvesse uma maneira de redirecionar o rio para os estábulos, ele poderia limpá-los. É o que vamos fazer, Yolau. Vamos rio acima onde a água está limpa e construiremos uma grande represa. Construir uma represa só nós dois? Deus do rio, acorde. Tenho que falar com você. Deus aéreo, por que está me chamando? Eu sei quem poluiu suas armas. Ele é o mortal Hércules. Hércules? Eu vou mandá-lo para uma cova aquática. Agora vamos ver como você se sai lutando contra um deus. Pegue aquela aí, Yolau. Eu estou tentando. Muito bem, Yolau. Carregue a que você puder. Ei, eu consegui. Pare de tentar ser como eu, Yolau. Você tem sua própria força. Muito bem, a represa está pronta. Graças a Deus. Agora temos que cavar um canal para desviar essa água. Como ousa poluir o meu rio? Como ousa represar as minhas águas? Hércules! Socorro! Vai! Nenhum mortal pode me conquistar, Hércules. Mas já que foi tolo o suficiente para tentar, aproveite-o você. E aí, Yolau, aquele galho em cima de você. Segure nele. Para a marcha. Depressa, Yolau. Você não entende. Eu não sou seu inimigo. Foi Hércules que envenenou seu rio. Hércules envenenou você contra mim. Assim como envenenou suas águas. Hércules não mentiria para mim. Você é o mentiroso. E agora vai desejar que os deuses tivessem lhe dado guerras. O que eu faço? Não sou forte o bastante para defender o deus do rio. Mas talvez eu seja esperto o bastante. Ei, deus do rio! Você não me assusta! Você não é tão forte. Não passa de água de pântano. Você nada mais é do que uma simples poça de lama sem nenhum valor. Está insultando um deus? Vai se afogar por isso! Corre, Hércules! Corre comigo! Eu nunca fuso de uma luta! Você não entende! Nós poderemos vencer e limpar os estábulos ao mesmo tempo! Agora não há como voltar! Veja, Hércules! Os estábulos estão limpos! Nós conseguimos! Graças a sua inteligência, Yolau! Muito esperto o modo como enganou o deus do rio. É, eu acho que foi. Você estava certo o tempo todo, Hércules. Ser esperto é a minha verdadeira força. Hércules está parecendo que o povo de Micenas mudou de ideia. Eu acho que estão felizes por ter água limpa de novo. Eu ainda não me dei. Mas mais cedo ou mais tarde você falhará. Não se preocupe. Podemos enfrentar qualquer coisa que ela mandar. Não é isso, Hércules? Pode se cavar agora, menino. Mas o pior dos pesadelos ainda está por mim. Yolau, tem mais uma qualidade que um herói tem que ter. Saber quando falar e quando não falar. Yolau finalmente aprendeu que habilidades heróicas nem sempre dependem de força física. Inteligência pode também ser a força que gera um herói. Essa foi a lição que lhe serviu. Durante o resto de suas incríveis aventuras com o grande Hércules. Tchau. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto